Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro do Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde eu posto meus contos, livros e poemas de fantasia e horror para download gratuito. Do Nitro Dungeon Blog, que é o meu blog de dicas de RPG e do Melhores Seu Inglês, que é o meu canal do YouTube de dicas diárias de inglês. E começa agora mais um Nitro Dicas, o meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes. Lembrando sempre que a melhor maneira de você aproveitar e desenvolver e melhorar a sua escrita é lendo muito, escrevendo muito e reescrevendo mais ainda. E hoje nós vamos falar dos conflitos do protagonista. O vídeo de hoje faz parte de uma série que é sobre o OMC, que é Objetivo, Motivação e Conflito, que é um modo especial de analisar tramas, criar tramas, personagens, cenas, arcos narrativos, entre outros elementos a partir dessa tríade, Objetivo, Motivação e Conflito. Então é uma abordagem para você analisar, reeditar e reescrever suas cenas, suas frases, suas cenas, seus personagens, seus arcos narrativos e sua narrativa inteira. E hoje a gente já falou do objetivo, já falamos tudo das motivações do protagonista e hoje nós vamos falar dos conflitos do protagonista. Até agora, vimos o que o seu protagonista quer fazer ou os seus objetivos. objetivos. Vimos o porquê que ele quer fazer isso, quais são as suas motivações, e agora nós veremos o porquê não, ou o que irá impedir que o seu protagonista conquiste os seus objetivos, os objetivos dentro da história. O conflito surge quando o seu personagem não pode ter aquilo que ele deseja. É o obstáculo ou o impedimento que o seu personagem precisa superar para conseguir o que deseja. Os conflitos são essenciais para uma história empolgante. O conflito, o que é conflito? O conflito é lutar contra alguém, contra um antagonista, contra alguma coisa, ou contra alguma situação, uma luta cujo resultado não pode ser previsto. O conflito é quando coisas horríveis, coisas ruins, acontecem com pessoas boas. O conflito é quando coisas ruins acontecem com pessoas más. O conflito é atrição, atrito, é tensão, é oposição, ele gera energia narrativa, energia na história, energia dramática. O conflito é quando dois ou mais personagens querem a mesma coisa e lutam por isso. Como imagina dois cachorros, um osso. Dois cachorros, um osso. Isso aí é um sumário de conflito, para você ter uma ideia. Tem um osso só e é dois cachorros. Eles vão brigar entre si para conquistar esse osso. É uma ideia do que é conflito dentro de uma narrativa. Quem quer fazer uma narrativa empolgante, taca conflito na narrativa. Taca conflito na narrativa. Se os seus personagens nunca enfrentam dificuldades, se eles nunca estão em perigo, seja perigo psicológico, perigo físico, risco, correndo riscos, se os seus personagens nunca lutam pelo que eles querem, se eles nunca enfrentam obstáculos, se é só um grande passeio tranquilo na narrativa, se eles não enfrentam obstáculos que impedem de conseguir o que eles querem, provavelmente a sua história não irá apreender o leitor. Se os seus personagens, protagonistas, se eles possuem falhas pessoais, traumas, coisas que eles precisam resolver, limites pessoais, características de personalidade que o sempre jogam em dificuldades, a chance de você cativar o leitor são maiores. porque personagens com vidas perfeitas, perfeitinho, tudo bonitinho, tudo lindo, eles são entediantes. Para que você vai ler a história? Se não tem nada que vai acontecer, se o personagem é o bonzão e está toda hora se auto-elogiando para o leitor, nossa, eu abomino esse tipo de personagem. É porque ele não gera. Esse personagem é bom como alguma coisa cômica, se os outros personagens falam assim, você não vale nada, mas ele precisa de conflito, precisa de problema, precisa de ter suas limitações, de ter alguma coisa para superar, ter alguma coisa para aprender. Ele pode aprender ou não, mas ele tem que ter algumas lacunas, algumas falhas. E por isso você precisa, você usa o conflito para testar os seus personagens. Se eles terão algum tipo de recompensa no final da narrativa, eles precisam mostrar para o leitor, você como escritor, eles precisam mostrar para o leitor que ele merece, que esse personagem merece, não pode vir de mão beijada, não pode vir muito fácil. O conflito significa problemas. E o leitor, quando você vai ver um problema acontecendo, e vê uma situação difícil, ele começa na cabeça dele a antecipar os problemas. Ele sabe que vai ter alguma coisa muito horrível na história, ou dificuldades, se for um romance, dificuldades na relação. Ele sabe, ele tem essa sensação de antecipação. Essa antecipação é que gera essa vontade de você ficar lá, lendo e seguindo páginas para ver o que acontece. Essa grande chave, ver o que acontece. É a chave da narrativa, do storytelling, de contar histórias fascinantes. O que vai acontecer? Saber lidar com esse suspense, utilizando conflitos, é a arte de escrever histórias empolgantes, interessantes, que imercem, que o leitor se mergulha nela. E mais um aviso, crie conflitos de acordo com a proposta da história. Saiba qual é o principal impedimento ao objetivo do seu personagem. E, a partir daí, define claramente o conflito. Caso contrário, se você, assim, bombardear o seu personagem com conflitos que não estão ligados diretamente com o objetivo do seu personagem em determinado momento, e com o objetivo geral do seu personagem na história, com a meta do seu personagem, você corre o risco de alienar o leitor, que ele fica anestesiado. O conflito, para ser eficiente, ele tem que ser dosado, ele tem que ser certeiro e se desenvolver organicamente dos acontecimentos na narrativa. Não é simplesmente, ah, uma pedra começou a cair do nada, ou eventos, um bando de ninjas apareceram, assim, tirando, no caso, de narrativas totalmente cômicas, totalmente sem noção, na construção de uma história que queira emocionar, mover emocionalmente o leitor, os conflitos têm que estar organicamente interligados, porque tudo na história está ligado a um ou outro, é holístico a coisa. E para refletir e dosar a quantidade de conflitos, os conflitos, para selecionar, para examinar os conflitos da sua história, na hora lá da reescrita, a primeira escrita não, vai e pega lá, vai escrevendo na doida, solta o que tem de dentro. Depois vem o verdadeiro trabalho da escrita, que é você pegar todas aquelas ideias, todo aquele fluxo, e reordenar, reorganizar, da melhor forma possível, reescrever as cenas. Aí você está pensando os seus conflitos, faça essa, eu dou aqui essa sugestão de algumas perguntas. Então a quantidade de conflitos para a sua narrativa é suficiente ou está exagerado? Os conflitos ajudam a construir o personagem e avançar a trama? Quantas vezes o protagonista precisa vencer obstáculos para chegar ao que deseja? O que cada conflito mostra para o leitor sobre o protagonista, sobre o personagem da cena e sobre a trama? Ele desenvolve o personagem? Ele avança a trama? Caso contrário, corta esse conflito ou reestrutura esse conflito para ele desenvolver o personagem e fazer a trama progredir. Como é que o personagem muda internamente e externamente, nem que seja um pouquinho, a cada conflito? E isso torna o conflito relevante para a história. Quais são os conflitos emocionais, os conflitos psicológicos, e os conflitos externos enfrentados pelo seu protagonista em uma cena, em um arco narrativo ou até mesmo na narrativa inteira? Trabalhe bem isso. Outro problema, no caso de excesso de conflitos falsos, que a gente chama, depois eu vou falar um pouquinho disso, de conflitos que não têm efeito na trama, é que isso acaba dando ritmo errático ou até mesmo lento para a narrativa, porque o protagonista passa a cena, cena através de cena, enfrentando batalhas aleatórias, sem deixar claro para o leitor qual é o problema central, qual é o problema central que ele está enfrentando. E isso acaba com a possibilidade de criar suspense no leitor, porque o suspense é criado na antecipação dos problemas, e principalmente no livro, na antecipação do clímax. O leitor vai criando uma imagem mental de como é que vai ser o clímax, essa antecipação faz ele ler para ver se aquilo que ele está tentando adivinhar vai ser confirmado ou não, e aí chega também o trabalho do escritor de criar um clímax que seja, a gente vai falar isso também, um clímax que seja inevitável, porém surpreendente. Essa que é a dificuldade, inevitável, mas surpreendente. Algo que vai surpreender o leitor, mas que também está dentro da lógica da narrativa. E por outro lado, quando você conhece o conflito central da cena, de um arco narrativo ou da narrativa total, isso permite que você foque na hora da escrita e na reescrita, principalmente na reescrita, e você jogue fora as cenas que não funcionam ou reescreva as cenas que não funcionam e que nada fazem para avançar a trama e desenvolver o protagonista. Então o conflito central é sempre assim, não, espera um pouquinho, qual é o principal conflito aqui? O que o personagem quer e o que está impedindo ele a pegar isso? Tem alguma coisa nessa cena? Não, essa cena é só de jogo de cena. Então corta a cena, ou reescreve a cena, introduza um conflito que esteja dentro desse conflito central da narrativa inteira. Conhecendo bem esse conflito central de uma cena, arco narrativo ou narrativa total, isso permite que você passe mais claramente para o seu leitor as emoções do seu protagonista, quando ele experimenta uma derrota ou uma pequena vitória parcial que, lembrando sempre, acaba desenvolvendo novas complicações. Até o final da história é só complicação. Você tem uma vitória parcial, essa vitória gera consequências que vão gerar um conflito mais sério que pode até gerar uma derrota para o seu protagonista. A mesma sugestão se aplica a narrativas de múltiplos pontos de vista narrativos e múltiplos protagonistas. Procure definir o OMC, o objetivo, motivação e conflito de cada um dos seus personagens. Você tem vários personagens, vários arcos narrativos, cada um, objetivo, motivação e conflito. E tenha sempre esse elemento na mente quando você estiver escrevendo e reescrevendo. Qual que é o objetivo desse personagem nessa cena, qual que é a motivação dele e qual que é o conflito, quem que vai impedir ele de conseguir aquilo que ele quer nessa cena, nesse momento da narrativa, nesse evento. Qual é o objetivo desse personagem? Né? Então, para resumir, algumas perguntas que podem te ajudar. qual é o objetivo desse personagem nessa cena, nesse arco narrativo e na trama inteira. Quais são as motivações das ações desse personagem nessa cena, nesse arco narrativo e na trama inteira. Qual é o conflito que o personagem enfrentará na cena, nesse arco narrativo e na trama inteira. E faça esses OMCs dos seus personagens, dos seus protagonistas e antagonistas e até mesmo dos conjurvantes. E faça com que eles colidam entre si. O OMC, o objetivo e a motivação e o conflito do seu protagonista vai ser em oposição. Ele tem que, o objetivo e a motivação do seu antagonista, tem que ir de encontro com o objetivo e a motivação do seu protagonista. Aí você gera o conflito. E, eventualmente, caso você tenha várias narrativas paralelas, essas narrativas têm que se encontrar em algum ponto do seu livro. Caso elas não se encontrem, significa que você está escrevendo dois livros diferentes. Muitas vezes, em leitura crítica, eu falo lá para os meus clientes, olha, eu estou achando que você está com dois livros ao invés de um. Minha sugestão, separe essas duas narrativas ou faça entrelaçamento dessas duas narrativas mais organicamente ou escreve dois livros. Separa uma para um livro e a outra para o outro. Os conflitos, agora para a gente exemplificar essa questão dos conflitos, vamos voltar lá para o filme Matrix, o primeiro filme que eu adoro, o melhor de todos eles, com o roteiro redondinho, que funciona sozinho. O primeiro filme da série Matrix, vamos ver o Neo, o personagem principal. Então, lá no filme Matrix, com o Neo, a fonte principal dos conflitos externos enfrentados pelo Neo, os conflitos ao seu redor, que não é na parte psicológica, externo, que ele pode tocar, sentir com cinco sentidos e tudo, é o agente Smith. Então, esse primeiro conflito do Neo, a fonte dos conflitos externos do Neo, bem palpável, é o agente Smith, que é uma espécie de personificação da opressão da Matrix, da Matrix e do modo como a Matrix prende todo mundo. E o agente Smith, ele precisa, o Neo, ele vai precisar lutar contra o agente Smith durante toda a sua jornada para se transformar no The One, o escolhido, o Mega Mass. E não é só isso, vencer o agente Smith é parte do preço que o Neo tem que pagar, que ele deve pagar para se tornar o The One e assim, libertar a humanidade da Matrix, iluminar outras pessoas e as pessoas saírem da Matrix. Não importa o que aconteceu nas sequências seguintes, que não foi exatamente isso que aconteceu, tem aquele lance da recursão, aquela coisa toda, mas eu gosto mais do primeiro filme porque no final parece que ele vai tipo, ir despertando um a um como se fosse um mestre iluminado assim, ajudar as pessoas a se iluminarem e a saírem sozinhos da mente. Para mim, o final, a sequência, quer dizer, o filme não precisava de sequência, aquele final já fecha a história completa, mas isso é a minha opinião. O grande conflito da narrativa pode ser qualquer coisa, pode ser um personagem, pode ser uma situação, pode ser a natureza, por exemplo, mas se você ter personagens antagonistas, ou o que a gente chamava tradicionalmente de vilão, eles ajudam a criar conflitos bem definidos e claros para o leitor e ajuda na imersão do seu leitor. Como o agente Smith é uma entidade física na narrativa, dentro da narrativa, ele existe, ele atua, ele modifica o mundo exterior do protagonista Neo, ele é o que impede o objetivo externo do Neo, de vencer a Matrix, de quebrar a Matrix e ser capaz, e ter a condição de libertar os outros da opressão da Matrix. E assim, o agente Smith é considerado um conflito externo ou a fonte de conflitos externos. A narrativa do Neo, ela é repleta de outros conflitos, de um monte de outros conflitos. O agente Smith não é só o seu único problema, mas ele se torna, à medida que a narrativa vai seguindo, ele se torna um conflito principal, a fonte de conflitos principal de quase toda a narrativa. Os demais conflitos periféricos e eventuais que vão acontecendo, eles surgem organicamente ao redor, orbitando esse conflito unificador representado pelo agente Smith dentro da cadeia de eventos. O propósito dos conflitos é testar o seu personagem, porque personagens que são testados, eles normalmente crescem, eles mudam, positiva ou negativamente, e se modificam a cada conflito superado ou a cada derrota sofrida. E isso vai criando o que a gente chama de arco de personagem, arco emocional, arco psicológico, e o arco de personagem, que é o conjunto de mudanças de um personagem, que acontecem em um personagem durante e ao longo de uma narrativa. E esse arco de personagens bem desenvolvidos é um dos segredos para cativar principalmente o leitor de hoje em dia, que adora um personagem bem criado. Se você conseguir fazer com o seu leitor curta, goste, apaixone, ou até mesmo odeie no bom sentido, o seu personagem, o seu protagonista, você conquista ele. Até mesmo se a trama não for muito bem elaborada, ele vai continuar lendo porque ele gostou, porque ele é uma pessoa ali, vira ali tipo uma espécie de amigo literário, que são aqueles personagens que a gente adora, de Adorim, que eu sou apaixonado, do Gana Cedão Veredas, por exemplo. Isso porque tem personagem que tem um arco, tem uma modificação, é psicodinâmica, ou seja, tem uma psiquidinâmica. São os limites do protagonista, suas imperfeições, seus medos, suas falhas, é que o tornam cativantes para o leitor. São os seus defeitos, os limites pessoais, que são testados nos conflitos, os medos, as inseguranças, o questionamento, e isso é que farão com que o protagonista mude os olhos do leitor. E personagens psicodinâmicos, ou de psique, que mudam dinâmicas, que desenvolvem, que possuem também arcos psicológicos, mudanças emocionais ou mentais, positivas ou negativas, eles fascinam e dão aquela sensação para o leitor que eles têm vida própria. Os conflitos internos, agora. Então, muitas vezes, os maiores conflitos que um personagem, que um protagonista possui, tem a ver com barreiras emocionais internas, aquelas travas. Os conflitos internos são conflitos emocionais, são travas internas que não deixam que o protagonista aprenda com as suas experiências. É aquela trava, ele sempre comete lá o mesmo erro, por exemplo, ele sempre cai pela mesma coisa, ele fala, não, eu vou aprender depois, ele aprende mais um pouquinho, mas ele cai de novo, uma nova situação acontece. O conflito interno surge de um objetivo emocional do protagonista, que não consegue se realizar, seja por causa de traumas dos passados, conflitos externos, situações, medo por alguma coisa, alguma forma. O Neo, pegando o Neo de exemplo, ele começa, ele passa grande parte do filme com o objetivo emocional interno de, ele quer saber se ele, quem ele realmente é, busca de identidade. Ele quer conhecer a sua natureza, saber de uma vez por todas se ele é o escolhido, o The One, ou se ele não é, ou se ele é só uma pessoa qualquer. Ele tem essa falta de confiança em si mesmo, principalmente no primeiro ato do Matrix, esses seus medos, sua covardia, que no começo do filme, por exemplo, ele desiste de fugir pela parte de fora do prédio, dos agentes, e acaba capturado pelos agentes, isso gera um conflito interno entre, dentro dele, que ele quer acreditar que ele é o The One, mas ele não consegue acreditar que ele é o The One, isso cria um conflito interno. e é essa indecisão que cria o suspense no espectador de se ele irá ou não conseguir transformar o The One, e o que vai acontecer? O que vai acontecer? Será que ele é mesmo? A gente também, quando está assistindo, pergunta. E essa própria suspeita que o Neo é o escolhido é que motiva os agentes, principalmente o agente Smith, a tentar detê-lo de todas as formas. Aí ele captura o Morpheus, ele ataca, ele bate, ele usa tudo da Mace para tentar pegar o Mr. Anderson, né? E no final, quando o Neo é trazido de volta, que ele toma aquela saravada de bala, cai no chão lá, e aí no mundo real, no mundo material, fora da Matrix, a Trinity beija ele, aí ele volta à vida e senta o cacete no agente Smith, o que acontece? Ele resolve esse conflito emocional interno na hora que ele voltou à vida, se eu voltei à vida, eu sou o escolhido, eu sou o The One, eu sou o rei da cocada preta. E aí ele vai em cima do agente Smith e aí ali, a partir dali, já é o clímax, é o final, e essa é uma dica, hein? Terminou a história, casca fora, casca fora, termina rapidinho, que o leitor já está satisfeito, deixa ele com gostinho de quero mais, né? Desse escritor, que é muito importante. Dar OMCs internos e externos ajudam a criar personagens multifacetados, com diversas camadas, o que dá à sua narrativa mais subtexto e mais profundidade. OMCs internos e externos, eles vão dando, eles vão criando força dramática para as suas cenas. A força dramática de uma narrativa, lembrando, quero reforçar isso bem nesse vídeo, está no conflito, ou melhor, nos antagonistas ou nas forças antagonistas ou no antagonista da sua trama. Então, capricha bem no antagonista, capricha bem no vilão, né? Como, por exemplo, o famoso Hannibal Lecter dos Silênios dos Inocentes, tendo um antagonista bom, forte, bem feito, nossa, sua história tem muita chance de empolgar o seu leitor. Construindo conflitos, os conflitos, eles devem emergir organicamente da narrativa e estar ligados aos objetivos e motivações dos personagens. Eles deveriam seguir crescendo, né, de dificuldades, até culminar na, pá, na crise inevitável do clímax da narrativa. Caso contrário, corre-se o risco de uma narrativa de eventos repetitivos. Se os eventos vão sempre no mesmo grau, assim, de dificuldade de importância dentro da trama, a trama começa a ficar monótona. Ah, ok, mais uma cena assim, a mesma cena de antes. Pra quê? Procure sempre variando as suas cenas dentro da narrativa e o segredo é ir escalando a intensidade dos eventos do seu livro, né? Introduz obstáculos, cada um mais difícil do que o último ou que oferece desafios maiores para o protagonista do que o último. Introduza pistas e incertezas dentro da história que vão ir se empilhando e aumentando o risco dos protagonistas de atingir aquilo que eles querem. E procure desenvolver o clímax organicamente a partir dessas dificuldades crescentes. O modo que o clímax se resolverá deve ser inesperado e surpreendente, mas ao mesmo tempo inevitável e verossímil de acordo com o que aconteceu antes. E lembrando, às vezes também você precisa dar um refresco no seu personagem, essa história está muito pauleira, dar alguns momentos para recuperar forças, a gente falou muito tempo atrás as cenas de reação, cenas de ação e reação, dar um exemplo, depois que o seu personagem já se reergueu de uma derrota, senta, bambu, coloca mais conflito em cima dele, para testar ele bastante. É um equilíbrio delicado, o conflito ele cria a tensão que mantém o leitor virando as páginas do seu livro, aquela certeza de que algo ruim vai acontecer com o protagonista. Mas ao mesmo tempo, para uma trama bem construída, o leitor não saberá, ele vai ficar tentando adivinhar que isso é o que prende o leitor, nossa, mas será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Mas ele, você tem que buscar surpreendê-lo de alguma forma com o resultado final, seja um final acridoce, um final dark, uma reviravolta nos elementos, uma revelação que muda uma série de entendimento de cenas anteriores. Agora, alguns problemas na criação de conflitos. Isso é mais para o escritor iniciante, está começando e tem uma certa dificuldade na criação de conflitos. Os conflitos, eles precisam ser importantes para a trama, precisa afetar a trama, precisa vir organicamente dos personagens. Mas, muitas vezes, eu já vi, vejo até em filmes, assim, em livros de baixa qualidade, por exemplo, que os personagens, eles podem estar engajados em conflitos falsos. É o famoso bate-boca pela função de bater boca. Birra, contradição, apenas o escritor quer colocar algum conflito, mas ele não conseguiu, ele não conseguiu criar um conflito a partir dos personagens, aí cria uma cena de bate-boca, de birra ou discussão que é totalmente infrutífera, que não tem relevância para a história. E esse bate-boca, assim, eles soam meio falsos. Você fala assim, ah, esses personagens estão brigando à toa, estão brigando apenas por brigar e não vindo das motivações, dos OAMs, da motivação e do objetivo e da motivação do outro em choque, não vindo de realmente uma personalidade em choque, e sim simplesmente para poder encher página, para encher parágrafo. Os personagens, aí uma forma para você editar, para você reescrever isso é fazer as seguintes perguntas. Os personagens estão discutindo apenas por discutir ou porque existe um problema real para ser resolvido? Os personagens entram em conflito porque seus objetivos e motivações pessoais estão se chocando ou é apenas jogo de cena? A discussão continua através de cena, através de cena sem nenhuma resolução ou sem nenhuma motivação clara? A discussão entre os personagens fica apenas nas palavras? Só papo e não tem nenhuma ação concreta? Seja uma atitude, seja um personagem vai embora, abandona, aí tudo bem, essa aí foi uma discussão que afetou a trama, agora um personagem abandonou o resto, ou teve uma decisão dramática, pegou as malas, brigou com a mulher, pegou as malas e foi embora, aí tudo bem, aí é um conflito verdadeiro, porque está afetando a trama. A discussão provoca, e isso é a pergunta-chave, a discussão, a briga, o conflito oral, ele provoca mudanças na trama e mudanças dentro do personagem? Se sim, tudo bem, é um conflito real, se não, está só jogo de cena. Se você tirar essa discussão, muda a história? A história muda? O desenvolvimento da história muda? Se mudar, essa discussão é relevante, está organicamente engajada com a trama. A discussão, outra dica também, a discussão planta problemas futuros para o personagem? O conflito e discussões, principalmente, eles podem ser como se fossem minas, gera minas explosivas que o escritor vai colocando lá para frente na trama para estourar lá na frente. Então, o cara teve uma, o protagonista discutiu com um personagem aqui, e aí o personagem ficou magoado, você planta uma mina explosiva para, num momento vital, lá na frente, talvez o protagonista precisa desse personagem, o pessoal vai dizer não, agora não vou te ajudar, não, porque você me magoou aquela vez. Então, as discussões podem ser esse tipo de mina que vai plantar problemas para o futuro dos personagens. O personagem discute aqui num determinado momento, então, pode gerar mágoas, por exemplo, com outro personagem, e no futuro, quando precisar desse personagem, o outro personagem pode recusar, por exemplo, ajuda, e gerando um novo conflito, ou seja, você plantou uma mina explosiva lá para frente. Aí, essa discussão está organicamente engajada na trama. E, para a gente finalizar, concluindo aqui, um resumão, seria, os conflitos são vitais na criação de narrativas empolgantes, e eles devem ser construídos a partir dos objetivos e motivações dos seus protagonistas. Adicionar conflitos internos ou conflitos emocionais, eles dão um subtexto e um significado maior para os conflitos externos enfrentados pelos protagonistas. E, a incerteza, a incerteza do resultado de um conflito ou dos conflitos da sua história, ou do conflito principal de toda a narrativa da sua história, é que irá apreender o interesse do leitor e manter ele virando páginas. E é isso aí por hoje, pessoal, esse foi mais um Nitro Dicas, convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, e onde eu posto meus contos e livros para download gratuito, tem também minha tese de mestrado sobre o mito de Prometeus na ficção científica para download, quem quiser, tiver vontade de ler, está em inglês, né? Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde eu analiso manuscritos, coloco minhas observações, impressões e sugestões de reescritas e edições. Basta entrar em contato, preços acessíveis. Eu também dou aulas de inglês por Skype, aulas particulares focadas em conversação para todos os níveis a preços acessíveis e conheça aqui no YouTube, visite lá o nosso canal, o meu canal de dicas diárias de inglês, tem muitas, já tem quase, mais de, quase 300 vídeos de aulas com vídeos de áudio inglês para você aprender, melhorar o seu inglês e tem podcast, tem um monte de coisa legal, que é o Melhores Seu Inglês, que é esse meu canal do YouTube. E fica aqui um grande abraço do Newton Nitro e aguardem o meu, o Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia Legião, que é uma trilogia de romances de fantasia brutal, sombria e adulta, que foram feitos para o cenário de RPG Legião, a Era da Desolação, que será publicado pela editora Redbox, o Marca da Caveira também será publicado pela editora Redbox, que é a editora do Old Dragon RPG e de vários outros jogos de tabuleiro e tudo, e o cenário Legião, que eu também sou co-autor, deve sair em breve, eu trago aqui no Nitro Dicas para vocês verem e vamos escrever porque escrever é doido demais, até o próximo Nitro Dicas!